Olá, estamos de volta com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. O governo anunciou a revisão da meta fiscal para 2017 e 2018. Os ministros da Fazenda e do Planejamento voltaram a defender a reforma da Previdência e a reestruturação da administração pública para ajustar as contas. Com uma arrecadação menor por conta da queda na inflação e a decisão de não aumentar impostos, não restou alternativa para a equipe econômica, se não revisar as metas fiscais para este ano e para 2018. Houve uma substancial queda da receita. Em razão desta queda de arrecadação como função da inflação menor, Nós estamos, então, esperando em 2017 uma arrecadação menor do que esperávamos há um ano atrás, como foi definida a meta. A inflação está caindo sistemáticamente. Excelente notícia para o país. Muito bom. Vamos deixar isso muito claro. É uma razão de otimismo, etc., para o país, não só o poder de compra dos trabalhadores, consumidores, etc., mas também para a atividade econômica. A meta deste ano passou de um saldo negativo, despesas maiores do que receitas, de 139 bilhões de reais, para um déficit de 159 bilhões de reais. Já a D-2018 foi revisada de um déficit de 129 bilhões de reais, para um saldo também negativo de 159 bilhões de reais. As duas metas terão de ser alteradas no Congresso por meio de projetos de lei. Além das revisões das metas fiscais, o governo anunciou um pacote de medidas para reduzir gastos. Só com o adiamento do reajuste dos servidores públicos civis de 2018 para 2019, a expectativa de economia para os cofres públicos no ano que vem é de 5 bilhões de reais. Para adiar o reajuste, o governo vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional. O governo também vai limitar o salário inicial do servidor em 5 mil reais para nível superior. Os reajustes vão ocorrer com o tempo, de forma gradual, a partir de 30 níveis. A meta é igualar as remunerações pagas pelo governo às da iniciativa privada no começo da carreira. Hoje nós temos uma situação em que a imensa maioria dos servidores já está no topo das carreiras e, portanto, ele não tem perspectivas de continuidade de crescimento. Isso tem efeitos importantes em termos de motivação e de dedicação dos profissionais. Então, essas medidas são medidas que vão no sentido não apenas da redução de despesas, mas vão também no sentido da reorganização e da melhoria da gestão da força de trabalho do governo federal e contribuem de imediato, inclusive também, para a adequação das nossas despesas ao teto do gasto que foi estabelecido. O ministro da Fazenda voltou a defender que a redução de despesas passa ainda pela reforma da Previdência. Nós estamos aqui trabalhando com aquela parcela de despesas que podem ser mudadas, ou por um ato executivo ou por remetendo um projeto de lei para o Congresso Nacional, como, por exemplo, essa questão do reajuste dos servidores e adiar isso por um ano. Então, esse é um primeiro ponto. Então, eu gostaria de enfatizar aqui, para não deixar esta questão fora da discussão, de que achamos vital, importante a reforma da Previdência. Eu acho, minha opinião, minha avaliação, estive hoje em reunião com os líderes do Congresso, a minha avaliação é que a reforma da Previdência vai entrar em discussão e votação proximamente, possivelmente já até o meio de setembro, e eu mantenho uma expectativa otimista de que a reforma tem grande chance de ser aprovada. Vamos agora conversar com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto e tem as informações da agenda do presidente Michel Temer para hoje. É com você, Ney. Olá, Carol. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia a todos. Olha, Carol, o presidente Michel Temer recebe daqui a pouco, às 10h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Logo em seguida, o presidente assina um decreto que reconhece o setor supermercadista como atividade essencial da economia. Isso significa que os supermercados vão poder abrir todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados, assim como ocorre com farmácias e restaurantes, por exemplo. Em muitos estados, atualmente, os supermercados não podem abrir aos domingos por conta de uma legislação que é da década de 1940. Com decreto, o setor passa a ter instrumentos jurídicos para negociar com funcionários e sindicatos a abertura dos estabelecimentos nos domingos e feriados em todo o Brasil. Esse evento ocorre aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Inclusive, já está tudo pronto com a participação de representantes do setor. A TVNBR vai transmitir o evento ao vivo logo mais às 11 horas da manhã. Depois da assinatura desse decreto, o presidente Michel Temer viaja a São Paulo, onde participa da abertura da 18ª Conferência Anual do Banco Santander. Esse evento está previsto para as 3 horas da tarde, lá na capital paulista. Volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Ney. O vírus da Zika foi uma epidemia em 2015 e 2016. Para avaliar o impacto socioeconômico na América Latina e no Caribe, o Ministério da Saúde lançou em parceria com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um relatório sobre a doença. A epidemia de Zika custou quase 5 bilhões de dólares ao Brasil nos últimos dois anos, segundo o relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas e pelo Ministério da Saúde. De acordo com as Nações Unidas, a estimativa é que o impacto da doença na América Latina e Caribe chega a 18 bilhões de dólares, aproximadamente 56 bilhões de reais. Segundo o estudo, cada pessoa com microcefalia necessitará de 890 mil dólares ao longo da vida. A forma de cálculo dela é, a partir do momento em que você tem uma mãe que deixe, que sai do emprego ou que perca o emprego ou que decida sair do emprego para cuidar do seu filho, ela está deixando de gerar renda. O cálculo também foi feito em cima daquilo que o governo teve que despender de recursos extraordinários, porque isso não estava previsto, a epidemia pegou todo mundo de surpresa. No Brasil, o Ministério da Saúde decretou em maio deste ano fim ao estado de emergência após registrar queda nos casos de zika e microcefalia em todo o país. Mas, segundo a pasta, mesmo com o fim da medida, o governo federal continua dando prioridade às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós temos reforçado as nossas ações de combate ao vetor, por enfrentamento de dengue, zika e chikungunya. Além disso, nós ainda conseguimos manter as pesquisas que estão sendo realizadas no âmbito de desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de testes diagnósticos e também as ações, os recursos para ações de assistência a essas crianças com microcefalia. No Brasil, crianças com microcefalia de famílias de baixa renda têm direito de receber do governo um auxílio assistencial de um salário mínimo. O dinheiro destinado às pessoas com a deficiência está previsto no benefício de prestação continuada. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, mais de 2.500 pessoas com microcefalia recebem o benefício no Brasil. É necessário que esse investimento seja intersetorial, no caso todos os ministérios estejam envolvidos, principalmente os de saúde, educação e assistência social. A gente quer que essas crianças tenham um desenvolvimento completo, a gente sabe das limitações, a gente tem a política de assistência que vai ter esse olhar do cuidado com a família. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.